A escolha da fome como tema da campanha da fraternidade deste ano mostra a preocupação da Igreja Católica para este problema. Paróquias, fraternidades e obras sociais agem para ajudar os mais necessitados. E a Diocese de São José dos Campos, no interior de São Paulo, é um dos exemplos dessas ações. Amar o próximo como a si mesmo, mandamento que planifica a empatia de Jesus para com a humanidade. Pensar no outro e em suas necessidades é, portanto, exercitar a solidariedade. Palavra que, segundo o Papa Francisco, é o caminho para sair da crise. Então, a crise se exce, ou melhor ou pejor. Dobbiamo non scegliere. Pois bem, a Paróquia Espírito Santo da Diocese de São José dos Campos, interior de São Paulo, escolheu este caminho solidário. Na pandemia, uma meta ousada, impedir que a realidade da fome afetasse famílias locais. No período que as igrejas começaram a se fechar, as paróquias todas fechadas, imagina uma paróquia grande como essa fechada, então foi na Palavra de Deus que nós encontramos caminhos, força e também uma iluminação para poder ajudar as pessoas que mais precisavam. Então, a igreja passou a ser, como diz o Papa Francisco, o hospital para essas pessoas. Amor e carinho com o próximo, iniciativa que atende centenas de pessoas. O tema da campanha da fraternidade deste ano torna a Pé Sem Fome ainda mais válida. Compromisso com a caridade e reforça também a atenção para com a Palavra de Deus, que diz, Dá-lhes vós mesmos de comer. Em três anos, foram mais de 18 mil entregas por toda a cidade. Ao todo, 370 toneladas de alimentos foram arrecadados. A meta é alcançar 400 toneladas. Nossa equipe acompanhou uma das entregas de cesta básica em uma residência do Jardim Satélite, Zona Sul de São José dos Campos. A contemplada foi Dona Luzia, que daqui a alguns meses completará 70 anos. Um presente para quem muito lutou e continua lutando para sobreviver. Fico muito sábio assim, quando você fica alegre, que Deus ajuda a gente, né? Então, essa cesta aí veio em boa hora para mim. E eu creio muito em Deus, porque quem me está trazendo de pé é Ele, porque eu sofro muito. Eu estou com muito problema de saúde. Mas, bom, eu vou conseguir vencer. Quando a gente tem fé em Deus, a gente vence tudo, né? Esse espírito de solidariedade é muito importante a gente despertar nas pessoas, principalmente aquelas que estão um pouco afastadas da vida comunitária.